Você é a luz do fim do túnel? Eu não sou a luz do fim do túnel, sabe por quê? Por que você não é a luz do fim do túnel? Eu não sou a luz do fim do túnel porque eu estou no meio do túnel. Então você é a luz do meio do túnel? Sim e não. Como assim? Não estou entendendo nada. Se estiver no meio do túnel, eu sou a luz do meio do túnel. Já se estiver no começo... Entendi. Se estiver no começo, você será a luz do começo do túnel. E se estiver no fim, será a luz do fim do túnel. E o que você será se não estiver em lugar nenhum do túnel? Quando eu não estiver em nenhum lugar do túnel, eu estarei em todos os lugares do túnel. Como pode você estar em lugar nenhum, estando em todos os lugares ao mesmo tempo? Esse papo está muito maluco de louco, bem doido varrido. Maluco de louco, bem doido varrido, com um monte de parafusos a menos na cabeça. Muita maluquice mesmo, está explodindo a cabecinha. É fácil entender, se me deixarem explicar. Então explica bem explicadinho. O negócio é o seguinte, quando eu fico gigante, ilumino todo o fim do túnel. Como pode uma coisa dessas? Podendo, vejam. Veja o chapéuzinho vermelho, a luzinha sumiu. Como posso ver algo que sumiu? A luzinha sumiu, mas iluminou todo o túnel como havia prometido. E que bolhas são essas que estão saindo do chão? Eu não sei. Ah, parece bolhas de água. Bolhas d'água não são, porque uma estourou perto de mim soltando um ventinho. Uma bolha estourou perto de você soltando um ventinho? Sim, um ventinho gostoso me deixando arrepiada. Deixa eu ver se eu entendi. Uma bolha estourou perto de você. Foi isso mesmo. E quando estourou, soltou um ventinho lhe provocando um arrepio. Foi isso mesmo. Então isso só pode significar... Isso só pode significar o quê, chapéuzinho vermelho? Significa que estamos mergulhadas num túnel de água de ar. Túnel de água de ar? O que é um túnel de água de ar? Um túnel de água de ar é um lugar onde os peixes nadam no ar. Peixes nadando no ar? Bem, onde tem peixes pode ter tubarões. Aqui tem tubarões, sim. E prazer em conhecê-las, eu sou a pequena sereia. Vixe, agora as coisas endoidaram de vez.